Riva e Botafogo da Paraíba se despediram da Copa do Nordeste, com o estádio Albertão praticamente vazio e nos 15 minutos iniciais, poucos lanchos de perigo. Perigo mesmo tinha dentro de campo com as jogadas que terminaram sempre em faltas e com jogadas bruscas. O Riva riscava com chutes de fora da área, já o Botafogo pouco chegava à meta tricolor. Com o primeiro tempo terminando em 0x0, restou apenas os 45 minutos finais para Riva e Botafogo se despedirem com vitória. Então o Riva foi atrás dessa vitória e aos 24 minutos do segundo tempo, Siderval, depois da cobrança de falta, faz de Cuca Legal 1x0 para o Riva. Sem conseguir chegar à meta tricolor, o Botafogo ainda teve o jogador expulso, o atacante Chapinha. Foram seis jogos pela Copa do Nordeste, duas vitórias, dois empates, duas derrotas e oito pontos marcados. Mas para o técnico Flávio Araújo, no jogo da despedida, o time dentro de campo teve postura. Uma equipe só consegue fazer um jogo de nível, só consegue fazer um bom jogo a partir do momento que ela tem vibração, que ela tem disposição. Isso para mim foi mais importante, que mostrou que o grupo tem essa disposição, pode jogar com essa postura daqui para frente. E como bem falou o Paulo Pareba na pré-eleção, o Riva hoje tem que renascer a partir de hoje. Tem que jogar sempre com essa postura, pode ganhar, pode empatar e perder, mas tem que ser desse jeito, com vibração, torcedor que veio gostou. Logicamente tivemos alguns erros ainda técnicos, porque dávamos para ter ampliado o jogo no contra-ataque. Tivemos quatro contra-ataques muito bons e não conseguimos definir o gol. Mas pelo menos vencendo já dá um alívio e fortalece o trabalho.